Hello, kids. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. How are you feeling today? Como vocês estão se sentindo hoje? Fine? Sleep? Bem. Estão bem? Estão com sono? Teacher está com sono. Com sono. Com sono, né? Tá bom. Vamos usar um pouquinho o livro, sim, mas quem não tem livro não tem problema nenhum, tá bom? A gente faz no caderno, quem não tem um livro. I want to know your names. Quero saber o nominho de vocês. Todo dia eu vou perguntar, tá bom? Até eu decorar. Bom. Então, lembra como fala? My name is... Podem dizer os nomes. My name is Guilherme. Guilherme. O que mais? My name is Felipe. My name is Manuela. My name is Gabriel. Manuela, Gabriel. Gabriel. Quem mais? Tem mais alguém. Tem alguém com a câmera desligada. Não estou conseguindo ver. Nossa, nesse livro aqui tem um CD. Tem um CD. Ó, deixa eu já explicar uma coisinha pra vocês. Essa semana, como vai até quinta, né? E depois vai ter um feriado bem longo. E só vamos voltar dia cinco, né? Então, vamos usar pouco livro essa semana. Porque nem todo mundo buscou o livro na escola, tá bom? A gente vai usar um pouquinho só o livro. Não tem problema quem não tiver. A gente coloca... Eu vou colocar aqui pra vocês. Vou escrever no Word. Vocês copiem no caderno. Então, vai ser coisa bem simples, tá bom? Muito bom pra você. Oi. E o CD e algumas atividades do livro é só presencial mesmo que a gente vai conseguir fazer, tá bom? Então, vamos torcer aí pra conseguir voltar as aulas presenciais. Se não voltar, a gente dá um jeito, né? Porque a gente vai ter que iniciar o livro. Mas vamos tentar deixar isso pro presencial. Porque é muito melhor, né? Mas, enfim. A gente dá um jeito, tá bom? Então, vamos lá. Open the book. Page 10. Abrem na página 10 do livro. Quem tiver? Quem que tem o livro? Eu. Quem me chamou? Pode falar. Eu. Sim. Eu não tenho caderno de inglês nem livro. Tá bom, meu amor. Você pode pegar uma folhinha. Se você quiser. Alguma folhinha solta. Porque depois que você tiver o livro, aí você vai passar pro livro. Tá bom? A gente vai ter uma página 10. Eu também. Então, é essa página aqui, ó. Ô, Prô, eu vou pegar uma folhinha desse. Tá bom. Não dá muito pra enxergar, né? Mas, enfim. É esse livro, tá bom? Tá bom. Qual que é, professora? Não ouvi, meu amor. Qual página? Qual livro? Esse livro aqui. Pronto. Page 10. Que número que é 10 mesmo? 10. 10. Eu já vou escrever no Word pra quem não tem o livro, tá bom? Então, vão abrindo. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Já vão acompanhando. trans. E aí Tchau. E aí Tchau. E aí Dá pra enxergar esse tamanho de letra? Ou vocês querem um pouquinho maior? Maior. Peraí. Bom, assim? Sim. Tá. Tá. É obrigação todo dia. Ok, kids. Então, quem tem o livro, está vendo isso? Quem não tem, pode copiar, tá bom? Que a teacher colocou aqui. Quem tem o livro, não precisa copiar, porque já está no livro, tá bom? A gente só vai, vocês só vão, no livro, completar as letrinhas que estão voltando. O que que são essas palavras que a teacher escreveu? Vowels, as vogais, né? E o que que são vogais, gente? Vocês já aprenderam isso na escola, não já? E as consonants. Então, é todo o resto do alfabeto, né? Então, vamos repetir em inglês. Então, vamos repetir em inglês. Todos repetir em inglês. Todo mundo repetindo. Então, essas são as vogais, tá bom? A, E, I, 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 O, U. A, E, I, O, U. São as vogais. Agora, as consonants. Agora, as consoantes. Então, vamos repetir, todos. Todo mundo repetindo. B, C, C, D, F, G, H, J, K, L, V, M, M, N, N, P, Gente, sem inscrever na minha tela, por favor. Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Muito bem. Então, page 10, lesson 2, lição 2 da página 10. Vocês têm que completar, tá bom? Então, podem completar aí no caderninho de vocês a letrinha que está faltando. E para quem... Desculpa, no livro, né, de vocês. E para quem não tem o livro e está no caderno, pode copiar o que a teacher escreveu aqui no Word. É essa letra aqui que você colocou aqui? Você colocou aqui A, E, I, O, U, B, C, D? Sim. Essas são the vowels, as vogais. E essas aqui de baixo, consonants. São as consoantes, tá bom? Aqui no livro, tem para vocês completar. Por exemplo, só tem a letrinha A, I, U. Então, vocês têm que pôr a I e O, que é a letrinha A e a letrinha O. Na outra, no outro quadradinho, só tem B, G, F. Então, vocês têm que colocar a letrinha C, a letrinha D, que está faltando, tá bom? Vou ver se eu consigo mostrar. Page 10, página 10. A empresa terminou. Já terminou? Que rápido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Pronto, terminei. Eu também. Todo mundo ou tem alguém fazendo ainda? Também. Todo mundo? Todo mundo fazendo. Ah, tudo bom. Tem alguém fazendo, né? Pra quem já acabou, página 13. Mas a gente não faz toda a página 10. Eu não preciso fazer esse desenho. Então, lembra que a teacher falou, vai ter lição que a gente não vai conseguir fazer online, tá bom? Aí a gente vai fazer na aula. A teacher conversou com o diretor já. Tem lição do livro que aí só na aula presencial que a gente vai fazer. Aí a gente volta um pouquinho e faz o que a gente não fez. Na aula online, essa semana, algumas atividades a gente vai pular, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que depois a gente vai voltar e vai fazer o que não fizemos. Oi, Pronto. Oi. Oi. Ah, eu coloquei aqui e vê se tá certo assim. Toma aí, deixa. Dá pra ver? Não, meu amor, não consigo ver. Mas peraí. Você tá na página 11? Não, tô na página 10. Ah, tá bom. Lá em cima, né? Oi. Bom dia, mãe da Gabi, tudo bem? Bom dia, tudo. Será que você conseguiu explicar de novo que ela falou que não entendeu? Ah, explico sim, com certeza. Gabi, deixa a teacher te explicar. Você tá com o livro ou não? Só com o caderno? Não, eu tô com o livro. Então, tá bom. Então, ó. Na página 10, lição 2. Tá vendo? Lesson 2. Questão 1. Então, aqui tem, em amarelo, as vogais e as consoantes, tá bom? O que que são as vogais? Letrinha A, E, I, O, U. Em English, A, I, I, O, U. Né? São A, E, I, O, U. Em English. Então, tá faltando duas letrinhas, né? Tá vendo que tá só A, aí um espacinho, I, um espacinho e U. Então, a gente vai completar. Que letrinha que falta dessas vogais? Ó, aqui, a teacher vai pôr na tela. Ó, tava faltando a letrinha E e a letrinha O. Aí você completa, tá bom? Conseguiu entender, meu amor? É. Tá bom. E das consoantes, a mesma coisa. Tá faltando a letrinha C. G. 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 Gente, quem não entender pode me perguntar, tá bom? Que aí eu repito. Não precisa ter vergonha. Então, gente, para quem tem o livro, essas letrinhas que eu coloquei de azul são as letrinhas que estavam faltando e aí vocês vão completar, tá bom? Eu não entendi. Oi? Não entendi. Quem está falando, a Gabi? Não, eu e a Manoel. Ah, é Manoel. Você não entendeu a atividade, amor? É. Tá bom. Ó, aqui. The vowels, as vogais. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Certo? Vocês já viram isso na escola? Sim. Já, né? Então, tá bom. Vamos repetir essas letrinhas em English. So, let's repeat. Ei. Ei. Todo mundo. Ei. 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 O. U. 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 Isso. Isso. Então, the vowels, as vogais. A, E, I, O, U. Até aí, alguma dúvida? Tá bom. Aqui na página 10 do livro, tá? Vocês têm que preencher algumas letrinhas que estão colocando. Tá bom. Aí são essas aqui que eu coloquei em azul. Essas letrinhas vocês completem no livro, tá bom? O que falta? Até aí, alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Sim. Se alguém não entendeu, pode falar, que eu repito. Professora, mas, tipo assim, é pra botar tudo um quadradinho? Não, ó. Tem um tracinho embaixo, porque eu não consigo mostrar direito pelo meu livro pra vocês. Deixa eu ver. Ó, tá vendo que tem uns tracinhos? Peraí, deixa eu cancelar o compartilhamento. Tá vendo que tem uns tracinhos pra colocar a letrinha? Então, em cada espacinho, é uma letrinha que vocês vão pôr. Ah, tá. O Bruno, eu não podia ativar o ativo. Ele tava falando e tava desativado. Não entendi. Ele já ativou, deixa eu cancelar. Tá bom. Então, é isso. Em cada espacinho que tem, vocês vão colocar a letrinha que falta, tá bom? Pronto. Oi. Mas tem que copiar isso no caderno? Só quem não tiver o livro. Você tem o livro? Não. Então, aí você copia no caderno, tá bom? Tá. Tá. Não, mas eu já copiei esse aqui que você fez. Isso. Então, tá certinho, meu amor. Tá. Alguém ficou com dúvida? A gente tá na página 13, né? Agora. Foi? Agora a gente vai estar na página 13, né? Isso. Quem terminou a página 10, aí pode ir pra página 13. Hoje é tudo a página 13. Terminou. Pronto. Página 13. Aí agora 13, tá bom? Alguém ainda tá fazendo essa atividade que a teacher colocou? Não. Ninguém tá fazendo mais? Não. Tá bom. Então, vamos para a próxima. Página 13. Tá assim. Ask and write the answers. How do you spell your last name? Como que eu soletro? Meu último nome. Entendi. Então, o que que é soletrar, gente? Por exemplo. Bia. Né? Meu apelido. Bia. Então, eu vou soletrar. B, I, A. Então, letrinha B. Bia, né? B, I, A. Tá bom? Agora, você é meu nome inteiro. Então, B, E, A, T, R, I, Z. Então, isso é só letrar, tá bom? Gente, não risca minha tela, por favor. Vou cancelar de novo o compartilhamento. Vou ver. É. Não sei como isso. Não sei como isso. Tá. Então, vamos lá. How do you spell your last name? Né? Seu último nome. Lá onde eles moram, né? Nos Estados Unidos, em outros países. Eles costumam chamar pelo sobrenome, né? Pelo last name. Então, como que soletra? Então, cadê? Guilherme. Gui. Oi. Qual que é o seu sobrenome? Hã? Qual que é o seu sobrenome? Gui. Como? Gui. Não, não o apelido. O seu sobrenome é Guilherme do quê? Ah, tá. Guilherme Rodrigo. Tá. Então. É assim, Rodrigues? Uhum. Ok. O seu sobrenome é Guilherme. O seu sobrenome é Guilherme. Tchau. Obrigada. Então, aqui, crianças, na página 13, está escrito assim, Classmate, colega de classe, and last name, claro. Vocês estão vendo aqui, na página 13, que está em amarelo, Classmate e last name. Todo mundo está conseguindo ver isso, quem tem o livro? Sim. Ok. Então, onde está escrito Classmate, vamos colocar o nome do colega. Talvez hoje não dê para escrever de todo mundo, mas a gente continua amanhã, tá bom? Então, Classmate, colega de classe. Vamos escrever o nome do Guilherme. Então, todo mundo coloca Guilherme. A teacher escreveu aqui, tá? Como se escreve? Eu também. Oi? Coloca o nome do Guilherme aqui no Classmate. Isso. Classmate, Guilherme. Podem escrever. Guilherme também, tá, Guilherme? Você também. O Guilherme também. Pode falar. Tem que escrever de classe, né? Se você está com o caderno, tem que escrever, meu amor. Tá. Espera aí, que eu já sei o que eu vou fazer. O que é para escrever no caderno? Oi? Vai escrever no caderno também? Só quem não tiver o livro. Tem, Prô? Oi? A cada nome que eu escrever, a Daxe, pula o marinho. Isso. Primeiro, Guilherme. Porque do livro, está um do lado do outro. Mas aí, no caderno, você escreve... O que coloca o meu lastname aqui? No lastname, Rodrigues. Mas, coloquem assim, com esses tracinhos do lado. Porque nós vamos soletrar esse sobrenome do Gui. Então, gente, quem tem o livro na página 13, onde está escrito classname, vai escrever Guilherme. E onde está escrito lastname, vai escrever Rodrigues, com esses tracinhos aqui que a teacher fez, tá bom? E quem não tem o livro, é só copiar do jeitinho que a teacher colocou no caderno. Pronto. Tá. Quando todo mundo acabar, aí nós vamos soletrar. Soletrar. Luka! Cadê o caderno? Pronto, pronto. Tá bom. Amanhã nós vamos continuar do resto, tá bom? Não precisem ficar chateado, que eu não coloquei o nome hoje. Amanhã a gente termina. Vamos pôr o nome de todos vocês. É. Todo mundo terminou? Ou tem alguém fazendo? Tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Tá bom. Tchau, professora. Oi. Você tá com o computador? Eu tô com o notebook. Gabi, não risca a minha tela. Eu tô com o notebook. Oi? Também tô com o notebook. Ah, que legal. Nós só temos mais cinco minutinhos porque a aula vai acabar. Só fica até 40 aqui no Teams, tá bom? A gravação. Então, só temos mais esses cinco minutinhos. Mas amanhã a gente vai continuar dessa lição. Quem não entendeu, eu vou explicar novamente. Podem ficar tranquilos, tá bom? Tá. Quem ainda tá copiando? Eu. Tá. Falta muito? Não. Tá bom. Um. 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 Um lado. Terminei. Tá bom. Quem tá copiando ainda? Eu tô acabando. Tá. Mais alguém? E você aqui? Vamos pra ela. Não tô, mãe. Não tô. Acabei. Tá bom. Então a atividade fala assim. How do you spell your last name? Como que eu soletro o seu sobrenome? Então aqui o sobrenome do Guilherme é Rodrigo. Tá vendo que nós colocamos os tracinhos? Porque nós vamos soletrar. Tá bom? Spell. Soletrar. Então, todo mundo com a teacher. Let's repeat. R. R. Se é a letrinha R. Então, R. O. 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 D. 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 R. R. I. I. G. U I S S Então, soletramos o sobrenome do Guilherme. Então, nós soletramos o céu. The last name, Rodrigues, R-O-D-R-I-G-U-I-S. Então, soletramos, é a mesma coisa que a gente falar. R-O-D-R-I-G-U-E-S. Rodrigues, tá bom? Eu pra você soletramos tão rápido assim, eu nem sabia o que que era. Não tem problema, meu amor. É que a aula só falta um minutinho pra gente acabar. Então, a gente termina amanhã, tá bom? Tá. Goodbye. See you tomorrow. Tchau, Pronto. Até amanhã. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.